Salve rapaziada, tudo certo na vida de vocês? Mais um vídeo de batalhas ranqueadas aqui no canal e finalmente estreando o meta de lendário restrito, né? O meta é que a gente vai poder usar um lendário restrito por time e no vídeo de hoje a gente vai estrear com a Zashian. Lembrando que eu já peguei Master Rank na conta principal que eu jogo ao vivo, tá? E na conta secundária aqui que a gente vai gravar os vídeos, então eu vou usar todos os lendários que tem. Só não vou usar a pré-evolução do Solgalho ali que é troll, né? E o coelhinho lá, o Calyrex sem o cavalo que também... Enfim, ninguém vai usar isso, né? Mas de resto, todos os lendários a gente vai usar. E cara, Zashian tá performando super bem antes de lançar o meta oficialmente, a gente já teve vários torneios, né? E ela tá sendo um dos melhores Pokémon pra se jogar no Hyper Offens, principalmente com o The Wind, com essa estrutura parecida com esse time que eu buildei, tá? O Chimpal também faz esse Pokémon bater super forte, que é um Pokémon que fica tirando defesa física do adversário. Eu botei Terra Stellar nela porque o tipo da Zashian já é bem defensivo. Claro, a gente pode, de repente, sei lá, contra um time de fogo ali, de Sol, pode fazer uma falta, um Terra Água, por exemplo, pra proteger ela. Mas, enfim, geralmente ela vai ser mais rápida e combinada com o Chimpal mais o Terra Stellar, até o Secret Sword pode dar Hit Kill em um Pokémon que a gente precisa, tá? Pra me proteger também eu tenho o Rendance no Tornados e tenho o The Wind, né? Pra gente ganhar velocidade. Eu tenho o Ogre Pong, o Ogre Pong de Água, pra poder dar Follow Me ou proteger ou derrubar Ground, por exemplo, enfim, Pokés que perdem pra Água. Tenho o Incineror pra fazer aquele controle na partida. Eu tenho o Oculus e Taunt, que é bom pra lidar com Among Us, né? E consegue aquele Fake Out, então faz a gente ganhar tempo. E tem ali a Fludermane de Booster, pra ser mais rápida que a Shifu Scarf. E tem gente usando a Shifu Scarf no teu Wind também, então é interessante essa Fludermane sempre estar ganhando velocidade. E também numa situação ali de final de jogo, que eu preciso bater por primeiro, eu posso dar um Ice Wind ali e a Zacian pode bater. Na verdade, quem é mais rápido que a Zacian vai ser ou um Dragapult, que eu não botei Max Speed, ou Calyrex Shadow, né? Então se a gente conseguir esse combo de Ice Wind, Zacian pode ser a nossa condição de vitória, beleza? Esse é o time de hoje, lembrando que se você quiser o código desse time pra jogar com ele, ou o Poké Paste, assina aqui o canal, é bem baratinho. E eu vou deixar lá no nosso Discord, né? Pros assinantes. E aí você pode jogar também, beleza? Ou espera um tempo que eu posto aí na aba Comunidade do canal pra todo mundo. Beleza, então vamos lá. Agora é gameplay. Beleza, primeiro adversário. Eu já dei uma jogadinha em off pra pelo menos deixar no Ultra Ball, né? Poxa, no Great Ball ali às vezes vem muita loucura, cara. Se bem que tá no começo do mês, né? Então tem muita gente que ainda não subiu pro Master também. Mas enfim, já tem um Golduck aqui. Que é forte. Se esse bicho bater na chuva aí... É tenso, cara. Não posso deixar isso acontecer, né? Que tenso, cara. Pneumonia é o nome do cara. O que eu faço aqui, mano? Cara, será que eu vou de Flutter com o Incineró? Ou Incineró com o Tien Pau? Acho que eu vou jogar assim. Eu levo mal o Gepon. Tipo, eu não posso deixar ele bater de graça. Dar um teu Wind e Water Spout, entendeu? Mas acho que o Gepon é a play aqui. Muito arriscado eu jogar assim. Mas, cara, se eu jogar muito em cima de velocidade, eu posso tomar um Trick Room. Da... Da Raterine. Nossa. Eu não faço ideia como é que eu jogo com esse time dele aqui. Mas vamos lá. Eu acho que é o Ashful Dark. Mas pode ser o Diágua também. Meio estranho isso o Diágua, né? Golduck, Ashful Diágua e Kyogre. Tipo, o cara pega um... Um Raging Bolt e Assault Vexha, aí só aceita, né? Intimidado. E aí, Teraghost? Se ele for Teraghost, eu não posso fazer nada. Tem que acertar o Psycho Crash também. Cara, se bem que eu podia estar jogando de Ice Spinner, né? Mas... É um pouco complicado jogar de Ice Spinner. Ter muito Among Us, Rocky Helmet. Ter o próprio Tornado, Rocky Helmet também. Eita! Não esperava essa troca aqui. Ok. Foi pro Ashful. E é o Diágua mesmo. Ah, ele trocou os dois. Ok. Foi pro Healer. Boa play. Porque aí eu não posso... Ele pode só dar Fake Out e matar o... Team Paul. Vou dar Knock Off nesse bicho. E... Troco pra Ogierpon aqui. Ah, se tivesse Paring Shot, né? Não, eu posso dar Knock Off no Shifu. Troco aqui pra Ogierpon. Porque, tipo, nem vale muito a pena dar Terra Ghost aqui, não. Eu posso só pescar essa play. É. Só que aí não deu Fake Out. Ah! Ok, ok, ok. Foi no Snoró. E aqui ele perdeu Scarf. Então eu posso bater Livre com... Eu não sei o Terastor dele, mas eu posso dar Horn Elite ali. Trocar pra Zashan aqui. Eu vou bater com o Horn Elite, cara. Sei lá. Eu acho que ele vai trocar pra Tornados. Eu podia dar um Vive Cuddle. É. Mas... Ah, quando eu predico o play, o cara fica que nem um pateta em câmera. E quando eu não predico, ele faz a play certa. Então é triste. Creio que eu vou tomar um Wood Hammer, né? E ele não tá intimidado, então acho difícil Ogierpon tancar. Nossa, foi bom pra mim. Foi bom pra mim. Eu vou bater aqui jogando o Snoró. Ou eu tinha que levar... Eu tenho que levar o Pokémon forte. Tem que ter o Wind aqui. Não, mas eu vou jogar o Snoró porque ele pode dar a ter o Wind. De... High Horse Power. Então eu preciso dar Taunt aqui. Dar Intimidate. É, ele fez essa play mesmo. Eu sou o Majap do mesmo assim. Mas pelo menos eu fico vivo. Não, ele deu o Wood Hammer. What? Nossa, foi lindo pra mim. Pera, o que que ele tem atrás? O Shifu... Bichão... Será que eu dou um Fake Out? Pode ser, né? Ah, pensei no Knock Off, mas... Sei lá, mano. O cara podia ficar, né? Ah, perdi Knock Off. Não, eu perdi um Knock Off de graça aqui. Eu trolei, trolei. Eu tenho que fazer a play correta, cara. Não tenho que ficar pensando no que que ele vai fazer ou não. A gente só tem que fazer a play correta, mano. E esse Taunt foi péssimo, que eu não posso me proteger. Faltou um Knock Off. Porque infelizmente eu vou dar Wood Hammer. Eu vou dar Water Spout pra ele. Mas acabou a chuva. Hum, ele não pensou nisso. Mas realmente não poder proteger aqui é triste. Vai entrar o Healer de novo, né? Ok. Dá pra gente fazer uma Double aqui? Arriscado, né? Jogar aqui o Gear Pong. Eu acho que as A's acham Tank ainda. E ele pode querer não dar Fake Out aqui. Ele deu o Water Spout, mesmo. É, mas ele não erra. É melhor não fazer isso. Deu dano o suficiente, mesmo. É, o ponto triste aqui... Ou não... Se eu não cair... Ok, não cair. Então não é triste, não. Porque ele se mata. E ele não tem o Grass Glide. Ele não tem como me dar Aquajet também. Ele tá sem Scarf. Ah, a gente jogou direitinho. Sim, a gente jogou direitinho. Tranquilo. Posso trazer o Incineroar? Posso. Posso. Porque a gente sabe que o Rush Food não tem Protect. Então a gente ganha tempo aqui no Kyogre. E tem Terastal? Não, mas aí não é Teraghost, cara. Controla. É, não é Teraghost. Sai fora. Eu sei que ele não tem Protect. Ele pode ter um Terametal, uma parada assim. Aí realmente é complicado. Mas sei lá. Eu preciso fazer essa play. Pera, eu não tinha tirado o Scarf? Ah, ele tá no teu Indy, né? Ele tá no teu Indy. Não, whatever. A play foi boa do mesmo jeito. Eu esqueci do teu Indy, cara. Juro pra vocês. Ué, por que ele não matou o Garpon? Não entendi. Nossa, eu tinha esquecido o teu Indy. Juro pra vocês, cara. Mas tá bom, hein? Fez besteira. Ficou suave. Será que ele ficou com medo de não matar o Garpon com o SHP aí? É, se bem que eu dei Intimidate nele, né? Eu acho que eu tancava assim. Verdade, verdade. Pode ser isso. É, aqui é GG. Não tem o que ele possa fazer. Sucker Punch. Ah, ele pode ser Teragrass. Calma. Ah, eu não preciso predicar isso agora. Eu não preciso predicar isso agora. É, eu tenho foco em Sesh. Vai que eu dou o I-Cycle Crash e erra, né? Foi bom, foi bom. Primeiro game e ganhamos. Safe, safe. Cara, só foi triste aquele taunt, né? Fez uma boa play. Eu perdi o momento do knock-off. Eu realmente não sei porque eu dei fake-out. Não tinha porque eu dar fake-out. Eu pensei num Black Windstorm com o High Horse Power. Eu cairia, mas... Nem seria uma boa play, né? Realmente vacilei. Mas vamos pro próximo jogo. Deu bom. Ok, segundo adversário. Vamos lá. Stefano. Ih, rapaz. Tricky Run Sol com... Galyrex. Isso aqui é meio tenso. Isso aqui é semi-tenso. Posso fazer isso aqui. E... Vou ser em flutter, cara. É um pouco arriscado eu jogar assim em flutter mini. Mas vamos lá. Eu tô predicando que esse Ashifu é o Dark. Tô predicando isso, né? Eu só quero conseguir dar um taunt ali na Lilligant. Porque eu sei que eu não morro pra Close Combat. Pelo menos não é pra eu morrer, né? Sua famosa Lilligant, Adamant e Choice Band, sei lá. Aí é triste. Ok, eu não esperava essa lead, mas tudo bem. Já joga o Chuva aqui. Deu Knock Off aqui ou dou um taunt nela? Eu posso só dar um taunt nela, né? Se ela for Mental Herb, eu não posso fazer nada. É, imaginei que ele poderia fazer essa play aqui. E ela é Mental Herb? Sai Seed? Ok, eu posso ficar intimidando ele. Cara, ninguém usa NDD e Mental Herb. Pelo amor de Deus, velho. Ok, ok. Menos mal. Só que ele é Sai Seed, né? Isso é um pouco bad. Ele pode proteger aqui. Ele pode entrar com o Turco. Eu já dou um Knock Off. Porque eu acho que a NDD vai sair aqui, né? O problema é que eu posso tomar a Trick Room do Calyrex agora. É que é perigoso ele ficar na minha frente, né? Ele não saiu com a NDD, cara. Não, calma. Eu não sei, né? Não sei. Ele pode arriscar assim o Trick Room com o Calyrex. Eu não mataria ele, não. Mas ele gastou o Terastor pra isso. Nossa, eu tô sem Parin Shot, né, cara? Parin Shot seria bom aqui. Mas é aquela coisa. Eu dou Taunt ou dou Parin Shot. Dá pra não ter Flare Blitz. Life Orb Torco. Eita. Eu não tenho Terá Água na Zasha. Fez falta agora. Tem que proteger aqui. Tá com sol, né? Não, mas eu tenho que tirar o Incineroar. Joga aqui o Garpon. Tem que intimidar esse bicho. Ah, sei lá, cara. Acho que eu podia ter tentado um Black Windstorm. Porque se eu acerto o Torkoal, eu acho que eu podia matar ele, né? Eu tiraria essa pressão aqui. Porque a Zashan pode bater na frente do Calyrex. É, esse Burning aqui acabou o jogo. Infelizmente esse Burning aqui acaba o jogo. Complicado, né? Porque essa vidinha que eu perdi, eu queria dar... Ela morre agora pro... Hit Wave, né? Sei lá, mano. Vou jogar Tornadoes aqui. E vou jogar Incineroar. Não, acho que eu jogo só Incineroar aqui. E do... Spike Shield. Não foi nem pelo Burn de eu perder vida... É... Dano. É de eu perder HP. Porque eu tankaria mais um Hit Wave. Mas agora eu não tanko mais, né? Ah, cara. Vamos lá. Tô tentando. Apenas aí toma Intimidate agora. Muito arriscado. Não. Muito arriscado Eu jogar tornadoes aqui Muito arriscado Mas vamos lá Cara, é muito arriscado Eu dar terácito aqui também Mas de novo, vamos lá A única forma de eu tancar aqui Eu hit wave Se ele der glacialense aqui Eu só perdi Aí é hip Mas não tem outro terácito que eu possa usar Se for pra usar a terra é agora Por isso que o burn de novo foi péssimo Eu não tinha nem pensado nisso No meu terácito Esse burn foi horrível Horrível Eu vou dar bem menos dano agora Não sei se eu vou resistir Por exemplo, se eu não tomasse esse burn Eu tankaria hit wave com glacialense Mas é a vida É, bateu com glacial Não morri E vou recuperar a HP Sensacional É por isso que estão usando o Calyrex Com o Terra Com o Clear Amulet Aqui eu jogo o Incinero Não, calma É, aqui eu jogo o Incinero E troco pra Zashi Eu meio que sabia que ele ia tirar o Turco aqui Ainda tinha Sol Eu podia dar Rain Dance Mas eu esperava isso Pra ele resetar a Trick Room Só que quanto mais eu tirar ataque desse cavalo Eu tô de boa E aqui é bem difícil ele dar High Horse Power Ah, se eu não tivesse tomado o Burn O Calyrex teria perdido vida pra caramba agora Eu ia curar muito a HP, né O ponto é curar a HP, cara Porque ele tá tomando Intimidate Então o Ogre Pong seria a condição de vitória aqui Mas, enfim, é o Burn, né É o Burn, não tem jeito Mas, enfim, é o Burn Vamos continuar resetando aqui Ah, ele dá Trick Room com a Indeed E tira o Calyrex Aí eu me ferro Aí eu me ferro Se ele faz isso Esse game aqui tá bem difícil Mas eu acho que eu já perdi Realmente o Burn foi bem importante Ah, agora tudo bem Fiz o que eu pude Cara, bem pra ele tomar um crítico Que essa play foi muito estranha Cara, que play foi essa? E ele viu que eu tenho Taunt E ele podia só tomar NoCoff agora Se bem que o NoCoff não ia matar Mas eu tenho Taunt Eu não entendi a play Mas tudo bem Wtf, cara Não entendi essa play Acho que ela vai trocar pra Turco Mas... Não, podia dar Secret Sword Ela é psíquico normal Podia ter dado Secret Sword Porque o Behemoth Vai dar zero de dano Mas ela ficou Ok Será que vem Death in Gleam? Ou Help Hand? Sei lá Eu só morro pra crítico aqui Porque o Calyrex Tá com zero de dano Mas enfim É Sendo bem sincero Acho que eu vou ganhar Esse jogo Esse cara tá vacilando muito Tipo, ele tá vacilando demais Eu imaginei que ele ia tirar os Intimidates Então eu bati certo aqui Se a Augerpon cair E ela vai cair por causa do Burn Eu tô usando o Burn a meu favor Cara, que partida Que partida Partida minha, tá? Não... Que partida minha Mesmo essa ela tá jogando legal Sim, mas... Eu tô pegando meu azar A meu favor Porque a Augerpon caindo aqui Eu entro de graça com Tornado Pra dar chuva E eu ainda tenho Intimidate atrás Ok Tá, vou ter que Intimidar primeiro Ou não Não, calma, calma Pior que essa play dele Ainda pode me fazer perder Pior que eu ainda posso perder Com essa play, sim Eu tenho que ver quanto tempo tem de terreno Eu não vi quanto tempo tem de terreno Eu dei meu máximo, gente Tipo, quem tá assistindo o vídeo Pô, eu dei meu máximo aqui nesse jogo, cara Mas só pra vocês verem Que esse Burn realmente me ferrou Eu joguei aqui Porque eu tenho Protect com esse bicho Então eu ganho tempo Um turno Ok Eu vou ter Fake Out Então Double Protect Não creio que ele tenha Sword Dance Seria estranho, né? Protect Glacial Lance High Horse Power E não, ele tem Tricky Room É, então ele não tem Só que eu acho que eu não ganho isso aqui, não Eu não ganho isso aqui, não Ainda preciso dar muito dano aqui Ainda preciso dar muito dano nesse jogo E eu tenho que levar o Torco Ou eu jogo o Incineroar? Não, eu jogo o Incineroar, né? Do Rain Dance Cara, eu vou ter que Pior que eu vou ter que tancar com a Zache Quanto tempo tem de Trick? É o último turno, né? É, eu vou ter que entrar com o Incineroar, então Vamos lá Não, não era pra eu entrar com o Incineroar, não Não era, não era, não era Fake Out me faria ganhar aqui Ah, enfim Eu tentei, eu tentei ganhar esse jogo Eu tentei Pior que a última play dele ali foi boa Mas realmente o Burn me ferrou demais E não tem porque ele não dar Glacial Lens aqui É E ele fez um bom predict aqui Porque eu podia só bater com a Zache Não era arriscado também Eu jogar Incineroar no lugar do Tornado Aí já seria play demais Mas não foi correto eu jogar Incineroar agora não Eu teria Fake Out Earth Power Ia dar zero de dano em mim Essa play foi muito estranha É, GG Não tem o que eu posso fazer aqui A não ser que o meu Play Roll dê Drop nele Mas eu tenho alguma chance Ele ainda tinha um Pokémon ainda Tinha até esquecido disso Ah, ainda tinha um Ashifu, pô Nem lembrava disso Ah, foi péssimo é É, não podia tomar aquele Burn, cara Ainda deu um Drop, ó Mas realmente Eu precisava da E eu Ashifu Dark É, GG Eu acho que um Pokémon, pô Nem lembrava disso Ah, cara Esse Skyrim já teria morrido Com aquele Hornelite, cara Que chato Ele já teria morrido com aquilo Enfim, tentamos Vamos pro último game Pô, pior que eu enrolo Eu falei demais nesse jogo Mas eu tinha esquecido Que ainda tinha um Pokémon ainda Mas realmente não é pra ter sacado o Incinerol Ou jogava o Incinerol no lugar do Tornado Ele podia não bater com o Sol Era um pouco óbvio Vamos, vamos pra saideira Ok Último adversário Vamos lá Jimmy Ih, duelo desastre Acho que eu faço isso aqui Acho que eu faço isso aqui Ih, rapaz É que eu tenho Eu tenho o Gear Pong Pra dar Follow Me Será que ele é Sesh? Ele pode fazer lead De Pelipper Com Among Us Ele pode dar Raid Powder E ter Wind Já tô predicando um possível lead Não Ok Vou jogar Simplão aqui Vamos ver o que ele vai fazer Pra se proteger Ele pode dar um Calm Mind 30% de dar Drop Com Moon Blast Vamos tentar E se ele já gasta Terra Aqui Eu posso dar Birrima Posso bater com o Horn Elite Também Por aí vai All Drop Boa 30% é uma chance bem ok Ah, então ele é só o Tvash Suar Vou dobrar aqui Se eu der um Crítico No Ivy Cuddle O Moon Blast Vai no Blade and Bolt Será que ele vai entrar Com o Shifu No Incinero Eu acho que ele vai dar Paring Shot Não tem porque ele arriscar assim Trocou ali Ok É, ele vai sair com o Paring Shot Eu acho que só mata Com o Crítico Jogou o Zash Ih, rapaz O Shifu Que isso Ah, o Pelipper Tá ótimo também Tá ótimo Pelipper já caiu Ok Sem ter Wind Eu posso dar Follow Me Só que ele pode voltar com Ai, será que eu tomo um Sword Dance aqui Isso que é chato Vou tomar um Sword Dance Vou fazer essa Play aqui Dá um Protect Que aí eu reseto o meu As Intimidate Legal o Steam dele Desastre Bem legal O Raging Bolt Cobre bastante coisa Sabia, cara Sabia que ele ia fazer essa Play Bom, vou dar teu Wind E deixa eu dar Ball aqui É o que eu posso fazer Dá pelo menos algum danozinho Bom drop Bom drop É, mas vê que ele vai matar minha Flooder Não é com o Black Wind Storm Que eu vou dar dano Ou é Eu acho que ele vai jogar na Electra Web Será que as Acham tem um Terra Defensivo A gente tem que predicar isso aqui, né Maldito Sword Dance Pior que era muito óbvio Esse Sword Dance Era muito óbvio Não sei o que ele pensou tanto Sendo que ele só tem Spooky, não é? É o Pensas Imaginei Eu podia tanto entrar com o Incinero Quanto da Electra Web Felizmente não vai cair pro Black Wind Storm Eu podia ter protegido o Tornado Pior que eu acho que não Tá bom assim Eu ainda bato primeiro, né Ainda bato primeiro Tô menos um Eu tô mais um ainda Podia dar logo o Terá Se tu ia acabar com isso Mas vai que eu tomo um Teclep Mas foi ali, ok Por isso que eu não queria me achar Resiste? Tchau O carinha esqueceu Que eu tô mais rápido Nice, nice, nice Esqueceu, meu filho Joga o Chuva aqui Dá um Black Wind Storm Com Aip Kud, né? Dá um Spike Shield Spike Shield Não me arrisco Machucado Danuzinho ok Podia dar um Drop Não, não nele No outro Porque eu tô com menos um, né? Vai acabar o teu Indy Aí já era pra ele Aqui eu acho que cai Vamos lá Ah, e câncer novo Nice Cara, que play, velho Tum Aí vi Kud na chuva Não tem o que fazer, né? É, eu pensei que ele ia me intimidar Sei lá Mas será que seria suficiente? Não sei Cara, foi legal Foi legal Esse time realmente tá bem fortinho A derrota ali foi mais gameplay, né? Foi porque não dava pra gente lidar Então Tomei aquele Tricky Room Na cara com o Protect Sendo que eu tinha Taut Na frente da pessoa Acontece, mas enfim Mas realmente ficou legalzinho Deu pra gente dar uma subida Cara, Zacian Hyper Offens É muito forte Muito forte É um Pokémon que bate muito bem É Bulky Vai ganhar no duelo de Speed Contra a maioria Dá pra gente ficar na frente também De Tricky Room Porque ela é defensiva, né? Tô até com outras Achen aqui também Pra representar E é isso Bem legal Pra quem é assinante do canal Vai poder jogar com o time Se você ainda não é Primeiro Deixa um like, um comentário É de graça Se inscreve Mas se você também assinar o canal Você vai poder ter acesso aos times Antecipado, beleza? E vai aparecer no final dos vídeos Que vai aparecer daqui a pouco E é isso Valeu, até a próxima Fui Muito obrigado Pra você que assina Aqui o canal no YouTube Fortalecendo ainda mais O meu trabalho E caso você também Queira se tornar um membro Basta clicar no botão Do lado de se inscrever aí Seja membro E aí em troca Você ganha emotes exclusivos Entra no nosso Discord Secreto, né? Somente pros assinantes E lá você aprende Muito mais ainda de VGC Troca os Pokémon E se diverte lá com a galera, né? Então agradeço demais Você que não pode ser membro Não se preocupe O seu like Seu comentário também É super importante E é isso Tô ficando por aqui Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui E aí 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 Tchau, tchau.